Oi pessoal, vocês estão bem? Nossa, hoje eu tenho uma coisa muito legal para a gente fazer juntos. Sabia que a gente pode brincar? E nas nossas brincadeiras colocar alimentos também? Basta a gente usar a nossa imaginação e hoje nós vamos brincar de uma coisa super legal, massinha de modelar e olha o que que a gente vai usar, o feijãozinho preto, só que este feijão está cru e não cozido como a gente está acostumado a comer na escola, por exemplo. E a gente vai fazer uma melancia, olha que legal, a melancia que a Magali adora e é a minha fruta favorita também. Então vamos lá, a gente vai pegar um pouquinho de massinha vermelha, porque a melancia ela é vermelhinha, não é? Então, deixa eu pegar aqui que acho que tem bastante, deixa eu tirar um pouquinho, ok? Fazemos uma bolinha, ou melhor, uma bolona, né? E aí a gente vai abrindo como se fosse uma pizza. Olha lá, vou abrir aqui. Eu estou fazendo aqui na mão, mas a gente pode usar a mesa também para apoiar. E olha que bacana, fizemos um disco, turma. Dá para ir um pouquinho mais. Aê! Fechou. Disco pronto, olha o que a gente vai fazer. Vai dobrar ao meio, para ficar igual a melancia, olha. E aqui a gente arruma as pontinhas para ficar tudo igual, vai apertando. A ideia é se divertir e modelar mesmo, né? Legal. Temos uma primeira parte pronta aqui, tá? Só que na casca da melancia, ela é verdinha, não é? Então olha só o que a gente vai fazer. A gente vai pegar um pedaço de massinha e vai fazer uma minha cola. E vamos assim, abrindo ela, porque a gente vai fazer a casca da melancia. Legal. Deixa eu pôr esse aqui. Então aqui tem a nossa melancia. O que nós vamos fazer? A gente vai, ó, fazer a voltinha da nossa melancia, pessoal. Olha só que legal. Aqui no final, ó. Pontinhas prontas. E, ó, arrasamos. Agora vem a parte mais divertida. Por quê? A melancia tem carocinos, né? A gente não come, mas é da frutinha. Então, ó, vou pegar os meus feijãozinhos aqui. E olha só que bacana o que vai ser. E a gente vai colocando assim, ó, quantas a gente quiser. Porque a melancia, ela tem vários. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como ficou a minha melancia pra vocês, hein? E olha só. Ó, pronto. Deixa eu colocar mais alguns aqui, bem bonito. E, tcharam! Temos uma melancia pra gente brincar de massinha de modelar. Olha só que legal, turminha. Tá vendo só como a gente pode usar alimentos nas nossas brincadeiras? É só a gente usar a nossa cabecinha e voar aí na imaginação. Bom, depois eu quero que vocês me contem aí. Quero que vocês usem aqui e façam diversos alimentos também, brincando e se divertindo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo muito especial da Nutri e até mais! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti